Ok, eu estou aqui então com o Martin, que é o organizador do Red Bull Romaniacs. Ele quer fazer um convite para os pilotos brasileiros que desejam disputar o Red Bull Romaniacs no próximo ano e a partir dos próximos anos. Estou muito ansioso para ter mais competidores do Brasil no próximo ano competindo. Então, todos os competidores do Brasil, vejam o Red Bull Romaniacs e venham nos visitando no próximo ano. É ótimo rodar aqui. Boa sorte para você no próximo dia. Espero ver. Obrigado. Este é o Organizador da Prova Marte e a Feira do Red Bull Romaniacs. E aí 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 E aí